Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então pessoal, vou gravar esse vídeo aqui hoje para trazer um assunto aí que algumas pessoas estavam me pedindo, até porque eu fiz aí algum tempo atrás uma alavancagem aqui no canal, o pessoal estava me perguntando como alavancar uma conta, porque a maioria das pessoas que começam no mercado financeiro não começa com muito, não começa com muito dinheiro, na verdade começa até com muito pouco às vezes, e aí as pessoas querem multiplicar o dinheiro delas no mercado financeiro. Eu vou abordar alguns pontos aqui, talvez seja assim, coisa que você não vai gostar de ouvir, mas que é a realidade. Bom, primeira coisa pessoal, o mercado financeiro, ele é um lugar que se você vier desesperado para ganhar dinheiro, tipo como a sua última esperança, o cara está desempregado, o cara está sem dinheiro, ele está lá com seus últimos mil reais, e aí ele vem e quer colocar aqui no mercado, a probabilidade de dar ruim é grande, tá? De dar péssimo, na verdade. Primeiro porque o cara vai operar sob pressão, né? O cara está pressionado e ele precisa fazer dinheiro, né? E além dele precisar fazer dinheiro, ele ainda precisa fazer muito dinheiro, né? E não é pouco. Porque ele precisa de, por exemplo, mil reais para se manter por mês, dois mil reais, então ele precisa render, né? E isso faz com que as pessoas façam o quê? As pessoas, elas entrem em um ciclo vicioso. Coloca o dinheiro na corretora, tenta operar pesado, né? E vai lá e perde, né? Quebra a conta. Eu sempre costumo falar que as pessoas fazem o inverso, né? Porque elas entram alavancado, num mercado extremamente alavancado, né? Para tentar multiplicar o capital. Só que não é bem assim que a gente deve olhar, né? E esse vídeo de hoje que eu decidi fazer, eu quero trazer uma forma que eu utilizo, às vezes, mais ou menos umas duas vezes por mês, para alavancar o resultado do mês, né? E eu também vou trazer para vocês, né? Para vocês replicar aí, né? E ver se isso se aplica para vocês. Mas vamos lá, pessoal. Falando um pouco sobre alavancado. Primeira coisa que vocês devem saber, quem tem muita grana lá no mercado financeiro, isso eu vou falar de um modo geral, legal. Eu não vou... Isso também é minha opinião, tá bom? Quem tem muito dinheiro, assim, capitais aí acima de 200, 300 mil, de todos que eu conheço, é muito difícil você ver um que, por exemplo, saiu de mil e chegou a 200 mil, por exemplo. Saiu de 10 mil e chegou a 1 milhão, por exemplo. Pode acontecer? Poder, pode, né? Mas eu sempre preciso falar, a possibilidade é um pouco diferente da probabilidade. Mas isso impede que um cara que tem um capital baixo, possa construir um capital grande ao longo do tempo? Não. Só que qual que é o problema? O cara quer fazer isso em um curto período de tempo. Esse é o problema, né? Se ele soubesse trabalhar com uma vantagem, porém pensando no longo prazo, médio e longo prazo, né? Eu tenho certeza que os prejuízos que essa pessoa tem seriam muito menores. Por quê? Porque o cara já entra pesado, porque ele quer fazer 10% no dia hoje, né? Eu tô falando que fazer 10% ao dia é impossível? Não. Mas vai ficando cada vez mais improvável de você fazer à medida que o seu capital vai crescendo. Então a primeira dica, pra se alavancar um capital com segurança, não tô falando de alavancagem da doideira, né? Porque, por exemplo, pessoal, eu fiz uma alavancagem aqui no canal, eu peguei 100 reais pra alavancar, eu transformei 100 reais em 2.500 reais. Porém, a alavancagem que eu utilizei naquele capital não seria uma alavancagem que eu utilizaria na minha conta. É óbvio que não, porque ali eu corri o risco de perder tudo, né? Aquela alavancagem foi com esse intuito, o risco total, né? Já se o cara tá falando da conta dele, né? Ele quer alavancar a conta dele, ele não pode correr esse risco, né? Esse risco da ruína, de quebrar. Então por isso eu decidi trazer esse vídeo, né? Pra mostrar a forma que eu faço, né? Essa forma que eu utilizo é pra tentar alavancar o meu resultado mensal, né? Eu costumo fazer ali a cada 15 dias. E bom, vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, que eu vou já falar, você precisa identificar a sua meta financeira, saber qual que é a sua meta financeira. Só que meta financeira, pessoal, ela não é estipulada através de valores, tá? Isso é um erro. Meta financeira é estipulada através de porcentagem. Por exemplo, se você tem uma conta de mil reais, vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo, vou chutar. Se eu fosse buscar 5% ao dia, né? Que eu acho muito, mas beleza. 50 reais ao dia, tá? Beleza. Então partimos do pressuposto, né? Eu vou utilizar aqui a minha caneta pra gente fazer, beleza? Então vamos lá. Partimos do pressuposto que eu tenho uma meta de 50 reais. Vamos lá. Minha meta é 50 reais, beleza? Eu quero alavancar, né? Minha conta é mil reais, tá? Mil, um pouquinho, mil reais. Esqueçam mágica, pessoal. Eu não tô aqui pra oferecer mágica, né? É uma forma de você pegar esses mil reais e transformar eles em dois mil, mas eu tô aqui pra trazer uma forma que eu sei que funciona, né? Ela é arriscada, porém ela é menos arriscada do que essas outras formas mais, essas doideiras que eu vejo por aí. Então qual que é a sacada é que você vai começar o seu dia, o seu limite de stop é 50, beleza? Então você vai começar a operar, né? Você tem a sua mão de contratos ali, né? Que você tá acostumado a trabalhar. E lembrando, pessoal, isso aqui funciona muito bem pra quem faz scalp com stop pré-definido, porque a pessoa já sabe quanto que ela vai ganhar ou perder naquele trade. Mas quem não faz também, se você faz operações mais longo, você consegue saber quanto que você vai ganhar ou quanto que você vai perder, se aquela operação for dar certo, você calcula a quantidade ali do estoque. Então, beleza. Vamos imaginar que eu vou começar o meu dia, né? E eu tô ali operando, fui lá e fiz 10 reais, por exemplo, né? Já comecei o meu dia, fiz 10, fui lá, fiz um pouquinho, tô com 20 reais positivo. A minha meta é 50. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma espécie, né? Da metodologia do Soros. Eu vou pegar esse valor que eu já fiz e vou agregar como limite pro meu stop. Então, por exemplo, se o meu stop era 50, nesse dia o meu stop vai ser agora 50 mais 20, 70. Então agora eu consigo me dar o luxo de fazer uma operação com uma mão um pouco mais pesada. Por quê? Porque o meu stop passa a ser 70. Por quê? Na pior das hipóteses, pessoal, se vocês perderem, vocês vão perder só o valor de stop do dia de vocês, né? E por que eu tô falando que não deve ser feito todos os dias isso? Porque senão você não retenha o seu dinheiro. Se toda vez você pegar ali o seu dinheiro e quiser ficar usando os lucros pra aumentar a sua margem, vai acontecer que você não vai conseguir ficar com o dinheiro na mão. Porque você vai, vai, uma hora vai perder. Aí regride, tá? Então, não dá certo. Então, voltando. Eu tô com 70 reais, 20 que eu já fiz mais 50. Eu vou lá e pego uma operação com a mão mais pesada. Vamos pôr que o stop é 100 pontos ali. E aí você entra com uma mão ali que se o preço voltar a 100 pontos vai te dar 70 reais de prejuízo. Ou se o preço avançar, vai te dar X. Aí vamos imaginar que essa operação foi também. Você entrou com a mão mais pesada, porém com risco gerenciado. Vamos imaginar que você fez mais 40 reais nessa operação. Então agora nós temos os 70 reais mais os 40 de lucro dessa. Agora a gente tem 110 reais. A gente vai pegar esses 110 mais os 50 reais e agora a gente tem um limite de 160 reais pra trabalhar. Eu indico que vocês fazerem isso no máximo em três operações, tá? Três mãos, tá? Então na sua quarta, no caso, né? A primeira você ganhou 20, né? A segunda você ganhou... Na verdade a terceira. A primeira você ganhou 20, né? Você tava com 70 e a a segunda você ganhou 40, né? Então agora você tá com 110, né? Acho que é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, 110. Então você vai pra sua terceira. Agora você tem 110 mais os 50, né? Você tem 160 reais, né? Agora você já consegue trabalhar com uma mão bem maior do que você tava trabalhando, né? Por que que é arriscado? Porque aqui, basicamente, você vai trabalhar com risco máximo. Mas o risco máximo é em cima do seu dia, do seu stop, não da sua conta, né? Como eu fiz na alavancagem que eu mostrei aqui. É... Vamos imaginar que você foi lá e pegou e deu certo, né? Eu gosto de aplicar isso em scalp porque a assertividade é muito grande, né? Pelo menos da forma que eu trabalho, que eu opero, é muito grande a assertividade. Então vamos imaginar que você foi lá e fez e o negócio que foi lá, né? Desses 110, você ganhou... Um pouco você ganhou mais 100, por exemplo, né? Então você tinha feito 20 reais de lucro na primeira, juntou com a segunda, fez mais 40 e agora fez mais 110, né? Se você pegar 70 reais, a segunda mão foi pra 110 e essa terceira mão você ganhou mais 100, então você fechou o dia com 210 reais, sendo que a sua meta era 50. Porém, você não arriscou mais do que 5% da sua conta, entende? Então você utilizou a mesma alavancagem, a mesma mão que você tem, né? Que no caso sua mão... Sei lá, vamos supor, sua mão é dois contratos. Você não trabalhou acima disso, o que você trabalhou acima disso, você estava respaldado no valor que o mercado tinha te dado, né? Isso eu acho uma gestão de alavancagem eficiente. Por quê? Porque se der ruim, porque às vezes vai dar, né? A gente vai entrar e o mercado não vai respeitar. Se na pior das hipóteses der ruim, você não vai perder mais do que aquilo que você pode perder e a sua conta não vai ficar comprometida. Eu acho isso fantástico, porque a maioria das pessoas que querem hoje alavancar, elas querem alavancar a conta em si. E elas não pensam em pegar pequenas alavancagens diárias, que isso no final, né? Vai dar muito dinheiro. Imagina, num dia o cara fez 20% da conta, né? Supondo, né? Nesse exemplo que eu mostrei pra vocês, 20%. Isso é lógico que vai variar, pessoal, de acordo com a estratégia e com a técnica de vocês, né? Então, eu gosto muito da técnica do Scout, né? Que é a que eu utilizo, distorção. Eu também pego alguns trades mais longos, mas a que eu mais utilizo é essa. Então, pessoal, parem de querer ficar alavancando a conta em si, porque se você alavancar a conta e der ruim ali naquela operação, ela vai embora, né? Comecem a pensar a sua conta como um cesto de ovo, né? Você não vai, por exemplo, pegar esse cesto de ovo, né? E vai levar, por exemplo, pra um território, é... Vou dar um exemplo, assim, bem chucro mesmo. Imagina que você tem um cesto de ovo, né? Das galinhas de ovo de ouro. Aí você tem uma pessoa que quer comprar ela. Só que aí é numa cidade muito perigosa, né? O ideal não é você levar todos os seus olhos. Por quê? Porque no meio do caminho, né? Se alguém te roubar, já era. Você perdeu tudo, né? E aqui no mercado é assim também. Se você quer alavancar tudo, se der ruim, vai dar muito ruim, porque você vai perder tudo. Agora, se você alavancar, né? Com frações, né? Ou seja, dia após dia, né? E eu não indico também vocês fazerem isso todos os dias, né? Porque senão, todo dia vocês vão trabalhar com o risco máximo do dia de vocês e eu não indico. É que cada um tem a sua forma aí, né? Cada um tem o seu gerenciamento. Eu tenho o meu, né? Eu ensino pros meus alunos aí a maneira que eu acho ideal pra se operar, né? Mas a ideia aqui, pessoal, é trazer uma visão acerca de alongamento. O que eu acho que funciona, né? E o que eu acho que funciona pro longo prazo. Porque esse negócio de querer alavancar a conta, igual eu vejo a maioria fazendo, de querer dobrar a capital, de querer pegar o dinheiro e no final do mês ter feito 300%, isso não existe, isso é ilusão, né? Isso só vai fazer a pessoa ficar quebrando a cabeça dentro do mercado, tá? Então, pensem nisso, tá? Quem, assim, se sentir, né? Sentir que isso dá pra você, comece a fazer, mas não faça todos os dias, tá? Você vai fazer ali uma vez por semana, né? Aí, depois você consegue fazer talvez duas, né? Mas nunca fazer muito, tá? Sempre reter um pouco do que vocês têm, beleza? Então, pessoal, eu espero que essa maneira que eu passei pra vocês aqui de alavancar, possa ajudar vocês. Porque eu vejo muitas pessoas pensando da maneira errada, querendo fazer da maneira errada, né? E se fizer desse jeito, eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque o risco da pessoa é o risco da conta. E a probabilidade de você fazer daquele jeito e desse jeito aqui, né? De ambas darem certo ou errado, eu tenho certeza que a forma que eu expliquei pra vocês vai dar muito mais certo, né? Então, é isso. Esse vídeo aqui tá toda hora. Esse programa meu de gravar fica pausando aqui. Eu tenho que gravar de novo, mas beleza. Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouco do meu resultado de hoje, né? Eu fiz algumas operações ali no índice, no dólar. E peguei algumas distorções, né? Hoje eu fiquei mais no scalp mesmo. Não consegui muito, assim, pegar alongamento, né? E vou mostrar aqui como que ficou. Bom, eu consegui fazer hoje nove operações. Fiz esse montante aqui, né? De 2.747. Eu operei índice dólar. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui foi o meu relatório de operações, né? Esse aqui foi a curva de patrimônio. E essa aqui foi a eficiência, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse tipo de conteúdo aí, além de operacional, né? Porque eu acredito que o mercado financeiro vai além disso. E quem tiver interesse aí também nas mentorias, eu tinha fechado as vagas, mas eu consegui liberar. Já acabei aí a mentoria com alguns alunos, né? E algumas pessoas me perguntam o que que eu abordo na minha mentoria. Na verdade, eu tenho duas formas. Eu tenho um curso que ele é em módulos gravado e eu tenho a mentoria que ela é particular comigo, né? Então, como que eu faço? Eu ensino todo o meu operacional pra pessoa, né? Ela me assiste operar, depois eu assisto ela operar, eu corrijo os erros. Eu passo os pontos de entrada, aonde não é tão legal entrar, aonde é melhor entrar, gerenciamento de risco, né? Então, tudo que eu faço, eu passo pra pessoa, né? Então, todos os meus alunos aí que fazem a mentoria, o curso comigo, eles aprendem a trabalhar da maneira que eu trabalho, né? Da maneira que eu venho operando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade do conteúdo. Deixe aí o seu like. Compartilha aí com o seu amigo, que também tem interesse em aprender sobre alavancagem, nessa maneira que eu utilizo. E qualquer dúvida também que tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço aí. Valeu! Tchau!